Gente, o governo do Distrito Federal divulgou um balanço aí que mostra que 58% das vítimas de feminicídio aqui na capital federal tinham medida protetiva vigente. Tu acredita? Os dados são preocupantes, cara, e merece inclusive a sua atenção. Maíra Guedes é quem traz os detalhes pra gente agora. Maíra, é com você, querida. O relatório foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e traz dados relativos aos crimes de feminicídio ocorridos aqui no Distrito Federal desde 2015, quando a lei do feminicídio começou a valer. De lá pra cá foram 159 casos registrados, sendo que o ano de 2019 foi o ano com a maior quantidade, foram 28 casos. Esses crimes costumam acontecer na primeira quinzena do mês, sendo que janeiro é o mês com maior incidência de feminicídios aqui no DF, 14% dos casos. Ceilândia é a região administrativa com mais ocorrências, foram 23 feminicídios. Na sequência aparece em Samambaia com 15, Santa Maria com 14 ocorrências. Um dado que chama a atenção é que na maioria dos casos registrados de feminicídio aqui, já havia duas ocorrências de violência doméstica contra o mesmo autor. 58% dessas mulheres vítimas de feminicídio já estavam com medida protetiva, 68% sofreram violência anterior. 75% dos casos aconteceram dentro de casa, 58% foram cometidos com armas brancas, 55% desses crimes foram cometidos entre sábado e segunda-feira, sendo que o horário da manhã foi o horário com a maior quantidade de crimes, o horário compreendido entre 6 da manhã e meio-dia. Já com relação aos autores, a idade média é de 37 anos, geralmente são companheiros ou casados com as vítimas. Em 77% dos casos, esses autores já possuíam antecedentes criminais. Os principais argumentos para que eles tenham cometido esses crimes são ciúmes, sentimento de posse e, em terceiro lugar, a não aceitação do fim do relacionamento. Esses crimes são cometidos e, em muitas situações, as mulheres acabam deixando filhos. São pessoas, crianças e adolescentes, órfãos desses feminicídios. 191 crianças ficaram órfãs. Essas mães, elas geralmente tinham mais de um filho. A idade média dessas crianças é de 9 anos e, em 71% dos casos, as crianças não tinham completado 12 anos de idade. É uma vergonha, gente. É uma vergonha o que a gente tem que fazer o mais rápido possível é dar cadeia para esses caras aí na primeira agressão. Na primeira agressão, no primeiro tapa aí, dar cadeia para eles. Como a gente não consegue ainda, tem, inclusive, agora, já em vigor no Distrito Federal, o cara que agride a mulher pode pegar aí, inclusive, uma pena de 500 reais a 500 mil reais de multa. De 500 reais a 500 mil reais de multa na agressão. Na agressão. Projeto esse que eu já levei para a Câmara Federal, para o Brasil inteiro, mas para mim ainda é pouco. Para mim ainda é pouco. Sabe por quê? Muito desses marginais aí, muito desses vagabundos, vai falar, eu não tenho dinheiro, tu vai fazer o quê? Cadeia. Ah, tu não tem não? Cadeia. Vamos ver quanto é que vale aí você na cadeia. O que você bateu, como você bateu um tapa, é um mês, é três meses, é seis meses, é um ano de cadeia. Independe aí, que vai depender na hora ali que tiver o estado da mulher. Como tiver a mulher, chega lá o delegado, já decreta a cadeia, pronto, fica aí. Vai, fica aí. O que esses caras só vão aprender desse jeito? A gente acabou de mostrar para vocês aí, as mulheres na maioria absoluta dos casos tinham medida protetiva. Os caras não podiam ficar perto um, dois, três metros. Adiantou de quê? Adiantou de quê? Falamos em essa semana de tentativa de feminicídio, falamos de feminicídio. E os dois que nós falamos... Tinham medidas protetivas. Tinham ocorrências registradas contra esses caras. E eu peço para você, mulher, também, cuida de tu, minha filha. E muita mulher apanhando aí, depois o cara vem todo bonzinho, compra flores, chocolate, sai para jantar e aí perdoa o infeliz. Perdoa o infeliz. O infeliz volta a fazer... Se ele bater uma vez em você, ele vai bater a segunda, ele vai bater a terceira. Segura a sua onda. Não deixa não. A primeira você já sai fora, porque senão vai ter a segunda. Na segunda você sai fora, senão vai ter a terceira. E você pode chegar à morte, poxa vida. Você pode chegar à morte. Como é que eu cuido de você aqui do outro lado, se nem você cuida de você aí? Acredita de lorota desses malandros, tá bom?